Há uma semana mostramos o drama dos moradores do conjunto Padre Enaldo em Nossa Senhora do Socorro, que clamam por socorro. Os problemas são vários. Falta de iluminação, segurança, infraestrutura, transporte público, posto de saúde, falta tudo. O detalhe é que o conjunto não tem nenhum ano de inaugurado para tantos problemas. A população quer uma solução imediata. E eu já disse aqui, se não solucionar, eu mostro aqui toda semana. Vinícius Mecenas conta pra gente os detalhes dessa situação por lá. Vamos conferir. Pois é, a nossa equipe chegou aqui até o município de Nossa Senhora do Socorro. Mais especificamente no conjunto habitacional Padre Enaldo, que fica aqui nessa região do município, e que inclusive é um conjunto residencial, com cerca de mil residências, que foi entregue em abril do ano passado. Mas de lá pra cá, meu irmão, é bronca que não acaba mais. Eu até listei aqui alguma dessas broncas. É falta de médico, não tem unidade básica de saúde, transporte que não chega aqui até esse residencial. As pessoas têm que se deslocar por quilômetros até chegar em outro ponto da cidade. Água que chega em péssima qualidade. Não há escola aqui. Enfim, fora a infraestrutura daqui do local, que tá de forma extremamente precária. Tá aqui, ó, todo mundo insatisfeito. A nossa equipe de reportagem foi chamada pela Melissa, que vai falar com a gente agora dessa situação que já vem se dando aqui há muitos meses e nada de resolver, né? A gente não tem escola, não tem transporte, não tem uma água de qualidade e pagamos caro. Eu nunca vi a gente ser baixa renda pagar 400 de água, 300 de luz. Quem nunca viu? Ô Melissa, e esse matagal aqui, tem até caramujo saindo e invadindo da casa de vocês? Tem. E olha que ele deixou aqui pra fazer escola, creche, posto salto. Até hoje ele não fez, temos nove meses. Por que não bota pra trabalhar? Não pagamos nossos impostos? Se não vai fazer nada, capine e feche o ambiente. Nem isso ele faz. Estrada esburacada aqui também, a gente percebe? Não presta nada. É os buracos. Tem nem um ano, né, que foi entregue esse conjunto habitacional aqui. E a gente já percebe que tem poça, há partes aqui da estrada com sobressalto, tá afundando a pista. É, passou um carro, ficou buraco, as crianças não podem brincar na rua aqui, não tem segurança. Tá entendendo? Não temos posto. Ó, e fez o ponto de ônibus pra quê? Se o ônibus não entra, o ônibus tem que entrar. Porque se o pai de família não for trabalhar, não vai receber pra sustentar aqui, que é caríssimo. Agora quer dizer, não tem escola, a pista tá precária. E feira, hein? Como é que faz pra vocês fazerem a feira? Não tá proibido aqui agora, é? Rapaz, a feira, segundo a gente tá sabendo, a única coisa que tem aqui, no nosso conjunto aqui, é a feira, que disse que agora vai ser a última semana e não vai existir mais feira. É o segundo que a gente tá sabendo. É feirante, né? Não, não sou feirante, né? Mas eu sou consumidor, né? Eu vou comprar lá na feira, no caso, né? Quer dizer, tem que se deslocar ou se eu tenho dificuldade de locomoção? Isso, isso, correto. Correto. Eu tenho agora, vou sair daqui pra ir pra outro conjunto, pro João Alves. Sabem que aqui tem mil casas, então a população aqui, entendeu? Tem que ter uma feira. Algo muito importante também, viu pessoal? É a água. A água que é encanada, né? O pessoal paga aqui a taxa de esgoto e tudo mais. Cadê a senhora que pagou aqui comigo? Cadê a taxa de energia da senhora? Vamos pegar, pra vocês terem noção, de quanto é que ela paga a taxa de esgoto, viu pessoal? Fora que a água aqui, eles estão questionando que nem animal tá bebendo. Então vocês vejam só a situação precária que está aqui. Inclusive, a senhora... A dele veio 472 reais. Aqui é do seu vizinho, né? 472 reais em uma taxa de água. Vamos ver a taxa de esgoto aqui. Esse aqui não especifica não, mas a da senhora especifica, né? Isso. A da senhora, ó, 210 reais a conta de água veio. Só de esgoto, a gente tá vendo aqui, ó, 93 reais e 38 centavos. Agora me fala o seguinte, a senhora teve que pedir pra passar por uma análise a água, porque não tá boa, né? Eu pedi lá na Desa do Shopping Premium pra passar a água por uma análise. Eles mandaram o rapaz aqui. O rapaz veio, colheu a amostra da água e falou que a água tá perfeita, que não tem problema nenhum. A água nem cachorro bebe, só tem cloro e sal. A gente aqui não tem nada. Desde o dia 12 de abril, que deram a chave das casas a gente. Aqui a gente paga por tudo. Até pra soltar gases a gente paga. Nada aqui é de graça. A gente não tem ônibus, a gente não tem escola, não tem creche. Não tem nada aqui pra gente, pras nossas crianças, postos de saúde. Um monte de matagal aqui, em vez de enquanto não fazem nada, capinar, porque dá cobra, dá rato, dá assaltante. É uma insatisfação muito grande, né? Não tem nada. Aline. Aline, muito obrigado por sua participação. E só pra encerrar aqui, pessoal, essa insatisfação da comunidade como um todo, eu queria falar também com minha amiga aqui, que tá com criança. Aqui não tem escola. Precisa levar a pequena aqui pra estudar. Tem que levar pra um outro ponto da cidade. Mas e o transporte, hein? Não tem. Aqui não são todas... Algumas escolas, eles ainda disponibilizam transporte. Porém, não são todas as escolas de socorro. No caso dos meus filhos que estudam no João Alves, não tem transporte escolar pra ele. Então eu tenho que mandar ele no ônibus público mesmo. Muitas vezes eu não tenho como ir levar eles, tenho que mandar eles ir sozinha. E quando a gente chegou aqui, quando começou a questão do sorteio das casas, distribuição, disseram que ia ter alguns cursos profissionalizantes, creche, um apoio, um suporte da assistência social, do município de socorro, do prefeito pra com a gente. Só que até aqui não teve suporte nenhum. O único apoio que a gente tem é água cara, energia cara, é transporte que não tem. Chega até lá em cima, muitos deles não descem até o local. E é um descaso, porque... Eles querem solução, né? É o que a gente pede, solução. A gente vai pagar uma conta de luz de água no teu lugar. Pois é, pessoal. A gente percebe que é muita satisfação, né? Que o pessoal, a bronca é grande aqui no município de Nossa Senhora do Socorro. E essas pessoas querem, pessoal, que seja resolvido. A conta chega no final do mês. Mas e a solução, hein? Será que vai chegar? Foi essa pergunta, Vinícius Mercenas, que nós fizemos à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. E aí eu vou ler na íntegra aqui o que nos foi enviado. A construção das mil casas foi a maior conquista da Prefeitura de Socorro para os socorrências. Entregue aos moradores em abril de 2022. Desde a entrega, a gestão municipal vem dando assistência aos moradores do complexo Padre Hinaldo. O município ampliou as equipes de saúde da Unidade Básica de Saúde, ex-combatente, segundo o tenente Walter José de Oliveira. A Prefeitura estuda diversas alternativas junto à Prefeitura de Aracaju, responsável pelo transporte público para suprir a demanda. A SMTT de Socorro realizou diversas reuniões com representantes da aviação Atalaia, onde foi decidido a entrega das linhas 706 e 901 em seis horários durante todo o dia. Os táxis Bandeira foram direcionados para atender a população, saindo do complexo residencial para a região do complexo Taiçoca. Já as linhas dos táxis lotação dos conjuntos Jardim e Parque dos Faróis estão autorizadas a fazer o transporte de passageiros da região, bem como os mototaxistas. O município ainda informa que existe um planejamento da gestão municipal para a construção de equipamentos públicos dentro do complexo Hinaldo, por exemplo, da Escola e Unidade Básica de Saúde. Eu só quero reforçar aqui aos moradores do Padre Hinaldo, que sempre procuram a gente, essa não é a primeira vez que a gente vai lá. Nós lemos tudo o que foi dito para a gente, mas isso não significa que nós estamos garantindo que isso vai ser realizado. Então a gente conta com vocês para as duas situações. Se tudo o que foi cumprido acontecer de fato, vocês informam para a gente, para a gente mostrar esse resultado. E se nada for cumprido, também fala com a gente que a gente volta e dá vez e voz ao povo, porque esse aqui é o nosso trabalho, a nossa função.